Essa aqui é Projeto 4, eu vou te passar agora aqui alguns preços de carros Fiat 0km. Então você que já tá dando uma olhada em Fiat 0km, que tal esse Palio aqui ó? É um Palio EX, duas portas, ano dele, 2000, 2000, 0km, né? A vista, R$ 13.990. Ou então, você vai pagar da seguinte maneira, uma entrada pra 20 do 12 de R$ 1.399, você pode inclusive usar o seu 13º, né? Mais 48 parcelas de R$ 449,00. É o Palio EX que você tava procurando, bem facilitado o pagamento, né? Agora, se você tiver querendo um Brava, por exemplo, pode ser esse aqui ó. Aliás, essa cor tá muito bonita, né? ELX 2000, 2000, R$ 27,990 é o preço dele à vista. Se você quiser pagar financiado, parcelado, vem até aqui, conversa com eles, traz o seu usado, tem troca com troco também, eles vão facilitar bastante desde a entrada pra você. Agora, tem outros modelos aí, todos de 0km da Fiat. Caso você esteja procurando um carro seminovo, qual é a marca, qual é o modelo do carro que você tá querendo, vem até aqui, ele tem um estoque grande aqui também de seminovo, você vai encontrar aquele carro que você tava querendo. Inclusive, com uma cortesia muito boa, que é a primeira parcela do seguro totalmente paga pra você, tá? A primeira parcela do seguro do carro seminovo que você comprar aqui é paga, é cortesia da Projeto 4. Por exemplo, uma courrier como essa aqui, ano dela, R$ 9,9, você vai dar zero de entrada, tá? Ou seja, nada de entrada, mas 36 parcelas de R$ 599. Se você estiver querendo qualquer outro carro, ó, seminovo, tem bastante aí pra você. Inclusive, tem o Gol, R$ 1,097. Também nada de entrada, zero de entrada, mas 36 parcelas de R$ 469. Se quiser o Tempra, que tá logo ali do lado, R$ 93, a entrada de R$ 1.020, mais 36 parcelas de R$ 399. Gostou? De domingo a domingo, pode vir todos os dias que vai fechar um grande negócio aqui na Projeto 4, na Rua dos Pinheiros, número 1021. Telefone pra qualquer dúvida, é o 306158888, é Projeto 4. Corre!